Fala galera, como é que vocês estão? Tudo bem? Comigo está tudo ótimo e hoje mais um vídeo de recebidos, dessa vez da casa Senique Parfum. Quer conhecer um pouco mais sobre essa casa? Não sai daí! Pra você que tá dando um pulinho aqui pela primeira vez, eu quero te pedir, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho pra que o YouTube te notifique sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Também deixa o like, comenta, compartilha, porque ajuda muito ao desenvolvimento do canal. Também dá uma passadinha lá no meu Instagram, Anderofperfumes, porque tudo que acontece aqui, previamente você vê lá no Instagram. E galera, essa caixa já estava lá no correio há alguns dias, né? O correio deu uma parada durante uma semana, não entregava nada, mas já estava lá essa caixa e eu já estava ansioso pra receber. Senique Parfum, que é uma das primeiras parceiras aqui no canal, né? Junto com outras marcas que já me acompanham há um tempo. E cara, na verdade eu já tenho parceria com essa empresa antes mesmo de ter vindo pra o YouTube, lá do Instagram. Então eu quero agradecer a minha amiga Nick e toda a galera da Senique Parfum por continuar acreditando no meu trabalho e fabricando perfumes, cara, maravilhosos. E antes de mostrar as fragrâncias novas que chegaram pra mim, eu vou estar mostrando caixa e tal, mas eu quero fazer, cara, eu preciso fazer uma menção honrosa a dois perfumes da Senique Parfum, que eu já tenho aqui na minha coleção. Inclusive já tem resenha de um aqui no meu canal e já tem resenha de outro lá no meu Instagram. E primeiramente eu quero mostrar esse aqui, que é o Senique 75, que é inspirado no Omillion de Paco Rabanne, o Omillion tradicional. Galera, sim, a Senique, como tantas outras empresas, tem também o inspirado no Omillion. Mas galera, vou falar algo pra vocês aqui e é, sabe, não é rasgação de seda não, sabe? Eu gosto, eu tenho vários aqui inspirados no Omillion, eu gosto de todos, cada um tem uma pegada diferente, cada um traz algo diferente e eu gosto muito disso nos contratipos. Mas esse inspirado aqui no Omillion da Senique Parfum, eu posso dizer que é o mais chique que eu tenho. Quando você borrifa esse carinha aqui, você percebe que, cara, é um inspirado com qualidade de importado. Então traz uma similaridade bem legal, traz uma composição muito boa e traz essências de extrema qualidade. Inclusive as mesmas essências usadas por essas casas de perfumaria e design importadas pelo mundo todo. O outro também que eu já tenho na coleção da Senique aqui, e que é um dos meus queridinhos, e vocês sabem disso, que saiu resenha alguns dias atrás, que é o Senique 71, inspirado no Mont Blanc Individuel. O Mont Blanc Individuel que, na minha opinião, é a melhor fragrância da casa Mont Blanc. E a Senique trouxe um inspirado, cara, deliciosamente maravilhoso. Sim, esse perfume é muito legal, esse perfume é fresco, esse perfume é gourmand, esse perfume é sensual, esse perfume envolvente. É uma daquelas fragrâncias que você sente e não quer mais parar de sentir e é extremamente viciante. Então, passada essa menção honrosa dessas duas fragrâncias que eu já tinha aqui na minha coleção, eu quero agora falar dos perfumes novos que a Senique me mandou. Primeiro, deixa eu mostrar a caixa do perfume, esse é o feminino, uma caixa rosé, meio metálica, show de bola, tem o nome aqui, Senique Parfum, tem o Amman, né, o toalete, 50ml, aqui tem algumas informações, né, lembrando sim, eles são o toalete, galera, mas não subestimem, porque tem uma projeção, fixação bem legal, tem uma performance bem legal, de verdade. Então, caixa bem legal, bem customizada, esse é o frasco do perfume feminino, olha só, bem legal, cara, gostei demais, sabe, gosto demais dessa apresentação da Senique. Tem aqui, não é adesivo, é cravado o nome aqui e atrás tem o adesivo com a numeração. A tampa é diferente, é um formato meio que de coração, muito show de bola. Cara, borrifador, os borrifadores da Senique são fantásticos, olha pra isso. E galera, essa mocinha aqui, eu lembro que quando eu tive um dos primeiros contatos lá com a Senique, com minha amiga Nikki, eu falei com ela sobre fazer um inspirado nessa mocinha aqui, e ela disse que realmente estava nos planos, isso faz alguns meses, pra vocês verem como é que eles realmente sabem, só colocam no mercado quando algo está bem fidedigno ao importado, está bem legal. E, cara, elas fizeram o inspirado no Light Blue. Essa fragrância é simplesmente, cara, se eu for definir essa fragrância em uma palavra, eu diria verão. Essa é uma fragrância extremamente fresca, é verão, é o perfume assinatura, galera, sabe? Eu até arrisco dizer, milhões de mulheres no mundo todo usam o Light Blue como inspiração, usam o Light Blue como perfume assinatura, usam o Light Blue como um perfume pra se usar todos os dias, um perfume de cabeceira, um perfume que não sai da sua vida. Por quê? É uma fragrância que você alcança ela 365 dias do ano brincando, sabe? É um perfume que ao mesmo tempo é fresco, é sofisticado, é aconchegante, é revigorante esse perfume. E é, cara, show de bola, fantástico. E sabe o que é que eu lembro quando eu borrei com essa mocinha aqui? E foi o que eu procurei, né? Eu tenho uma amostra aqui do Light Blue, tem uma amostra que eu sigo até com minha amiga Simone, de Simone Portes, né? E, cara, eu procurei nessa mocinha aqui que eu borrifei a mesma coisa que eu sinto quando eu borrifo o perfume importado, que é um cheiro parecido com um umbu. Eu não sei se aí na sua região é o mesmo nome que dá essa frita, umbu, né? Umbu, cajá, mas aqui é umbu mesmo, aqui tem diferença entre o umbu e a cajá, né? E, cara, eu sinto o cheiro de umbu, tanto no importado mesmo quanto nesse, eu senti o mesmo cheiro, o mesmo aroma. A junção de acordes traz aromas, traz, sabe, sensações ao nosso olfato e é a sensação que esse perfume traz. E eu amo esse cheiro, sabe o cheiro da casquinha do umbu? Eu amo demais, sou louco, é uma fruta que eu sou, cara, apaixonado, sou fissurado. E essa mocinha que traz, então quando eu borrifei que eu senti esse cheirinho, eu falei, cara, não tem pra eu te correr. Já de cara, eu sinto que a similaridade é muito legal. Então eu vou estar fazendo os testes pra estar trazendo uma resenha mais detalhada e trazendo também algo acerca da performance dessa mocinha. Mas, número 28 que a seninha que me mandou é inspirado no Light Blue. E outro que quando ela me falou também que estava no catálogo, eu fiquei de surpresa. Light Blue eu até sabia que mais cedo ou mais tarde chegaria, mas esse eu não fazia ideia. E quando a Niki me falou que estava no catálogo, cara, fragrância nova, eu fiquei, cara, fascinado. Mas deixa eu mostrar logo a caixinha. A caixinha azul metálico ou verde metálico. Eu enxergo azul. Você pode enxergar um tom de verde. Mesma coisa do outro, mesmo layout, nome, esse Niki Parfum, main, indicando que é masculino. Algumas informações aqui atrás, a caixa metálica. Galera, vem com papel celofono, beleza? Porque eu tirei no dia que eu recebi. Mas bem legal a caixa. E o frasco é igual dos outros. Reparem o detalhe na tampa. O detalhe meio fosco, bem legal. Cara, é show de bola. Eu gosto muito. Então esse é o número 77, galera. E esse é inspirado no Blanc de Chanel. E galera, ah, mas um inspirado no Blanc. Eu tenho tanto inspirado no Blanc. Realmente, tem muito inspirado no Blanc de Chanel. Eu, inclusive, tenho vários inspirados no Blanc de Chanel. Mas deixa eu borrifar esse carinha aqui. Eu vou borrifar em mim. Galera, eu até fiz uma brincadeira com vocês no meu Instagram hoje. Eu coloquei só até uma palavra e dizer caraca. E galera, caraca. Velho, a Cinec Parfum criou o inspirado no Blanc de Chanel. Cara, sensacional, velho. Fantástico, fantástico. Sabe, você sente essa saída fresca, cítrica. E logo uma evolução para essa parte incensada, né? Traz o sândalo presente. Mas galera, não traz. Eu tenho outros inspirados aqui. Que você sente esse incensado bem artificial. Sabe, bem sintético, diria assim. Mas você não sente isso aqui. Aqui você não sente. Aqui você sente a junção das notas. Cara, claramente você consegue distinguir, discernir as notas. Sabe, assim que você borrifa, vem aquela explosão fresca. Com pitadas cítricas e a pimenta rosa vindo assim, bem calma. E cara, e logo em seguida, passando logo essa saída, vem o sândalo surgindo. Um sândalo, cara, natural. O sândalo realmente natural. Você não sente algo sintético. Que vem tomando a fragrância, encorpando e trazendo a característica que, sabe? Que eu amo, que você ama, que todo mundo que ama o Blanc gosta. Que é aquela base incensada que o Blanc tem. E que torna ele um perfume diferenciado e amado por muita e muita gente. Tanto homem como mulher. Porque homem ama usar e mulher ama sentir esse perfume. É maravilhoso. Então é isso aí, galera. Assim, Nick Pafan é uma empresa lá de São Paulo. É isso aí. Minha amiga Nick, que está à frente desse projeto. Junto com a equipe maravilhosa. Que tem se dedicado e trabalhado com excelência. Eles trabalham na volumetria de 50 ml, beleza? E cara, a qualidade. Que assim que você recebe a caixa, você já percebe que é uma empresa realmente séria. Que investe realmente. Tanto no layout, quanto nas fragrâncias. Então, cara, show de bola. Na descrição do vídeo vai estar o site da Senick. Vai estar também o Instagram. Se ainda não segue a Senick nas redes sociais, siga. Se quer conhecer mais a respeito das outras fragrâncias. E a respeito dessa casa de perfumaria. Que é show de bola. Entra no site. Tem muita informação sobre a empresa. Cara, conheça. Porque vale muito a pena. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado desses recebidos. Um breve resenha de cada um deles. E cara, vou fazer o meu melhor. Porque vocês merecem. Então é isso aí. Fiquem com Deus. E permaneçam, lógico, perfumados. E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL